Olá meus webaspectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Velhos Cartuchos E nesse vídeo vamos jogar aí a barbearia, cabeleireiro, cabelo louco, cortar o jogo 3D É, tudo isso é o nome do jogo Só que na versão inglês o jogo tem o nome mais curto que é o Heroes Saloon A gente já tentou jogar ele aqui no canal, porém bugou a coisa toda, cara Bugou tudo, daí desinstalei o jogo, instalei de novo Vamos tentar mais uma vez, vamos dar uma chance aí pra ver se o negócio vai pra frente O jogo travava tudo e não ia Eu fiquei até com raiva, vamos desinstalar esse negócio de celular Desinstalei e agora vi de novo que não, vou tentar mais uma vez Vamos dar mais uma chance aí pra ver quem sabe agora, é, agora dá certo Então vamos lá Tá, já vi que o negócio aqui não vai ser fácil não, hein, cara Não vai ser, vamos ver se a gente consegue pelo menos avançar um pouco Ir um pouco mais além também do que a gente Já começou, você mexe na tela e ele não Deu sinal Engraçado que você toca e ele não vai entrar com torna a forma pro Dá a impressão de que, não sei se meu celular é muito fraco para rodar esse jogo também, tem isso. Mas eu já rodei jogos bem mais com gráficos, bem mais avançados que esse e rodou certinho. Ele fica aqui, você fica vendo a cabeça aqui do seu cliente aqui, você não consegue fazer nada. Engraçado que ele está indo, mas ele está muito lento, muito lento, olha só. Está num jeito aqui que não tem condições de jogar mesmo, pessoal. Esse daqui, acho que eu até tentei de novo, mas sem chance. Meu caramba, velho, está difícil, hein? O negócio travou de um jeito que não vai mesmo. Sem condições de jogar isso aqui. Caramba, velho. Caramba, meu. Vai, jogo. Responda. Bom, vocês viram que eu tentei. Eu fui legalzinho, baixei o jogo de novo, tentei rodar. Olha, mas infelizmente, infelizmente está impossível. Deixa eu fechar alguns outros aplicativos que quero ver se melhoram. Olha. Não tem condições. Veja que eu estou tentando, estou tocando na tela aqui para ver se ele responde. Nada, cara. Nada, 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 nada. Nada, nada. Eu vou ter que encerrar o vídeo, não tem jeito. É isso aí, galera. Vamos ficando por aqui, então. E até o próximo vídeo. Um outro gameplay de um jogo que rode bem. E aí E aí Obrigado.